Pô, puta sacanagem o cara querer usar o nome da instituição pra se autopromover. Mas vir contar a história, eu acho que isso é super importante, cara. Sim, com certeza. Serve de exemplo, desmistifica. Hoje, uma coisa assim que eu gosto, eu tô uniformizado, eu vou no restaurante almoçar, as crianças dão tchau, eu vou lá, depois que eu vou sair com a viatura, eu sireno. Exatamente pra aproximar a polícia. A gente percebe, assim, das gerações mais antigas, às vezes você aborda o cidadão, ele não sabe se comportar, foi estabelecida uma relação de medo, de desconfiança. Ele tem desconfiança de mim como agente público, como agente de segurança? Ele acha que eu tô ali, talvez, pra maltratar, ou talvez pra extorquir, ou fazer qualquer coisa? A gente percebe nele esse olhar de desconfiança. E como é que a gente vai quebrar essa cultura de desconfiança? Pra que ele tenha admiração pelo agente público, o agente policial, e enxergue no agente policial uma proteção, um porto seguro pra ele. É trabalhando na cabeça das crianças, dessa nova geração que tá vindo aí. Exemplo do que acontece nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, lá o xerife pega o carro, ele vai com o carro do xerifado ali pra casa dele, leva os filhos na escola, mas ele trabalha 24 horas por dia. Ele tá ali no bairro dele, alguém invadiu uma casa, vão lá atrás dele, bater lá, ó, invadiram minha casa. O cara trabalha 24 horas por dia, ele é admirado pela comunidade ali, ele presta um serviço de relevante valor social. E no Brasil, como eu percebo? Que o Brasil não vai pra frente, às vezes, por causa do brasileiro. Porque o brasileiro, às vezes, ele é desonesto e ele projeta essa desonestidade dele em todo mundo. Ele olha pra mim com desconfiança, quando eu tô lá na pista uniformizado, mas, na verdade, a desconfiança que ele tem é dele mesmo. Porque ele olha e fala assim, não, se eu tivesse no lugar desse cara, eu iria fazer tais condutas. Aí ele tem essa desconfiança achando que eu vou fazer. E se eu percebo claramente, prova disso, eu diria que 90% das pessoas que eu abordo, quando eu falo, olha, se eu cometer uma inflação de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro diz que, quando a gente visualizar a inflação de trânsito, ele vai ter que anotar em talonário específico ou em meio eletrônico. Então, o senhor vai ser autuado. É uma multa? Sim, depois vai virar uma multa. Cara, mas não tem um jeitinho? Vamos conversar? Eu digo pra ele, é exatamente esse jeitinho que faz hoje o preço das coisas que a gente tá pagando aí ser o preço que tá. Não, e outra, fora dizer que, aos espertões, né, você tem a corrupção passiva, né, que é solicitar para si ou para outra, indireta ou indiretamente, fora da função a gente assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, que é de 2 a 12 anos de reclusão, crimes contra a administração pública para o policial. Só que oferecer, nego velho, também é de 2 a 12. Então, é crime e é a mesma pena você oferecer vantagem devida a servir ao público. Cara, a gente, eu tenho, eu costumo dizer o seguinte, né, eu faço termo comparativo. Eu tava até falando com o Rogério Greco, a gente tem uma viagem marcada, o Greco você conhece, né? Então, a gente tem uma viagem, falei com ele, a gente tem uma viagem marcada, oferecer pra gente, eu consegui a entrada na polícia de Nova York, né, pra gente entrevistar na polícia de Nova York, é Manhattan, Queens, Harlem, New England e... Brooklyn. Brooklyn, né? E, porque tem brasileiro em todo lugar lá, a gente conseguiu, com o superintendente lá, conseguir entrevistar pra tentar entender como é que funciona a realidade do policial americano. Sabe o que eu achei o amor barato? que lá nos Estados Unidos, no Texas também é assim, em Austin é assim, em Nova York é um pouco mais, né? Cara, tu acredita que tem lojinha que vende boné e camisa, não, logicamente, não é institucional assim, mas boné e camisa, promocional da polícia, como se fosse, tipo, do Yankees, de alguma porra, a galera ostenta, né, que é o New York PD, e os bombeiros são o New York PD, né? Então, os caras têm, olha só, o negócio é tão bacana que a instituição é uma marca, cara. Sim, sim, com certeza. A relação que a sociedade tem com a polícia, especialmente a polícia americana, que é considerada por muitos estudiosos talvez o melhor modelo de polícia que existe no mundo, é uma relação totalmente diferente, é uma relação de admiração. Isso foi manchado um pouco por causa de uma campanha massiva que existiu na imprensa nos últimos anos, essa questão da divisão, questão branco contra negro e vice-versa, esse negócio estava virando, explodindo uma guerra civil lá nos Estados Unidos. Voltando aos anos de 1800. Exatamente. A gente percebe, assim, uma ala da sociedade querendo impor a divisão. Assim, ah, o policial atirou e matou lá um negro. Tá, mas o negro estava atirando no policial. E se o policial faz isso com o branco, ou se o policial negro, porque também tem policial negro lá, talvez seja um dos países mais, com mais mistura, seja os Estados Unidos. É, mas a segregação lá é dolorosa. Não, existe e as pessoas tentam a todo momento fortalecer ainda mais essa segregação. A gente percebe isso claramente. As campanhas querem exatamente isso, dividir cada vez mais. Mas a relação é totalmente diferente. A relação lá com a polícia é totalmente diferente. Isso está mudando um pouco aqui. Porque muitos dos paradigmas estão sendo mudados. Hoje, você vê uma viatura da Polícia Rodoviária Federal indo no aniversário de cinco anos de uma criança que é fã da Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Militar. Você vê a criança lá fazendo o aniversário dela de três aninhos, a criança uniformizada com o uniforme da Polícia Militar, porque ela tem admiração. Isso é legal. Isso é legal. Isso eu percebo que está mudando aos poucos. Não na velocidade que eu, como entusiasta das Forças de Segurança, gostaria, mas a gente percebe que isso está mudando aos poucos. As polícias estão se aproximando da sociedade.